A segurança no centro de São Paulo é o principal desafio para o governo do governador Tarcísio de Freitas. O Lucas Josino tem mais informações. Bom dia, Josino. Tudo bem, Ana? Bom dia para você também, para o Nelson, para todos os nossos ouvintes. Pois é, a segurança é um dos principais problemas e também desafios de todos os governos estaduais de todo o país. Mas aqui em São Paulo, o estado mais rico da federação não é diferente. E a capital paulista também está sofrendo muito, principalmente na região central. A gente tem noticiado todos os dias aqui no Primeira Hora vários problemas, crimes, roubos, furtos, hostilização de policiais e várias outras coisas também no centro da cidade. O governador Tarcísio de Freitas disse que melhorar a segurança no centro é um dos desafios do próprio governo dele. Além disso, também na Baixada Santista, baixada que também vive alguns problemas relacionados ao crime organizado. vários confrontos entre PCC, integrantes do PCC e também a polícia militar em alguns morros, em algumas comunidades da região da Baixada Santista, principalmente no Guarujá. Então, por isso, o governador falou desses dois pontos. Baixada Santista e a região central de São Paulo. Ontem, ele sancionou a lei que prevê um aumento no salário médio de 20% dos policiais militares e civis e técnicos científicos de todo o estado de São Paulo. Aproveitou também para falar sobre a segurança. E o secretário de Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, falou justamente sobre alguns casos que aconteceram recentemente. Ontem, a gente trouxe aqui no Primeira Hora um policial que foi hostilizado na região central de São Paulo no fim de semana. Ele disse, Guilherme Derrite disse, que o governo do estado dá respaldo hoje para o policial militar. Uma situação dessa, da nossa parte, é dar o respaldo para o policial que age corretamente e é hostilizado pela, não vou nem dizer pela população, mas por uma pequena parcela que escolhe defender o bandido. Nós não vamos permitir que o policial seja hostilizado, que tentem tirar da posse dele o indivíduo que está detido. Nós vamos continuar realizando operações imediatamente após esses casos. Bom, e esse aumento salarial dos policiais militares, civis e técnicos científicos começa a valer a partir do mês que vem. Foi sancionado ontem, então já no mês que vem, no mês de julho, os policiais já deverão receber o salário já com aumento médio de 20%. Nelson e Ana Paula. Obrigado, Lucas Josino. O Bandeirante 740. O Bandeirante 840. O Bandeirante 840. O Bandeirante 840.